É, meus amigos, pra você, torcedor Santista, certamente tá complicado. E pra quem torce pro Tricolor, tá muito bom, né? Eu sou Eduardo Jardim e esse é mais um Jogo Falado. Pra trazer hoje a análise pós-jogo de São Paulo e Santos. São Paulo venceu por 3x1 no Morumbi. Demorei um pouquinho até por causa que eu estava trabalhando na transmissão da equipe do Esporte por Esporte. Até tô com a camisa, nem sei se dá pra ver aqui o login aqui. Esporte por Esporte. Enfim, se você não acompanha lá, o canal do Esporte por Esporte fala mais, majoritariamente, sobre o Santos Futebol Clube. Mas também sobre os outros clubes paulistas. Enfatizando mais sobre o Santos Futebol Clube. Mas enfim, aqui é o Jogo Falado, o Jogo Falado fala dos dois. Também um pouquinho mais sobre o Santos, mas tem análise de tudo, pode ver aí no canal. Já começa pedindo, né? Se inscreve se você não é inscrito, deixa o seu like, comenta aí o que você acha da partida. Divulga também se você puder. Tá chegando, eu vou divulgar meu patrocinador novo, que vai fazer um sorteio aí de camisas também. Tem relação com camisas esportivas, é bem legal, vocês vão gostar. Mas já sabe, se inscreve antes. A gente tá pensando em fazer aí, como fazer o sorteio ainda, mas alguma coisa relacionada aos inscritos. A gente tá com 492. Quando chegar em, por volta aí de 600, eu acho. Enfim, tentar fazer aí. Mas chega de enrolação, vamos lá. Eu vou começar falando do lado vencedor, né? Um pouco do São Paulo, só uma passadinha pelo São Paulo. O São Paulo tava cheio de desfalques também. Um pouquinho pressionado, perdeu pro Red Bull, Bragantino, na última partida. O São Paulo tinha enfrentado três equipes de Serie A e tinha perdido dois e empatado um. Perdeu pra Corinthians e Red Bull por dois a um. Empatou com o São Palmeiras, em 0 a 0. É uma equipe que também deu pressionada, né? Pelo desempenho não tão bom nos últimos anos. A diretoria teve uma questão aí de politicagem de impeachment. De impeachment, não. De tentativa de reeleição e não poderia. Ameaçaram o impeachment do Júlio Casares. Enfim, uma confusão toda. Coisas que se refletem muito dentro de campo. A gente sabe, time grande, o bastidor ferve muito. Quando ferve muito, acontece coisa errada. Enfim. Mas, querendo ou não, tem um time melhor que o Santos. Tem um time melhor, um elenco melhor. Eu sempre falo isso nos vídeos que eu já fiz do Palmeiras e do Corinthians. O Palmeiras tá muito acima. O Corinthians abaixo, mais acima de São Paulo e o Santos. E o Santos acima do São Paulo também. O Santos tá realmente numa draga. E o São Paulo tem algumas boas peças, principalmente do meio pra frente, né? E hoje, acho que isso se refletiu. Talvez nem tanto no começo. Não foi... Não começou tão bem, né? O Santos começou um pouquinho melhor, marcando e tal. Mas quando fez o gol... Eu vou chegar lá. Quando eu falo do Santos, eu explico. Mas quando fez o gol na bola aérea, já não sofreu mais. Mas controlou bem a partida. Tem boas peças ali no Galopo, no Luciano. O Wellington Rato também fez uma boa partida. O Caleri voltou hoje de lesão. Voltou a fazer gol também. Pablo Maia, Mendes. Tem uma defesa muito boa. Gosto bastante dos dois zagueiros. O Alan Franco e o Lucas Beraldo. São zagueiros com boa saída de construção. Então, pelo chão. E acho que isso refletiu. E é um bom time. O São Paulo, como eu falei, passa por algumas pressões externas também. Mas dentro de campo, pelo menos, corresponde um pouco mais que o Santos. E fez já um em casa. A torcida saiu feliz, certamente. O Valdo está passando o campinho aí com a escalação. O São Paulo foi com esse time a campo. Mas fazia uma saída diferente, com três jogadores. Principalmente depois que fez um a zero. Uma saída com três ali, com o Mendes baixando nos zagueiros. E os laterais subindo bastante. Ficava quase com um 3, 2, 5. Porque os dois laterais subiam bem. Ou o Wellington Rato passava para a linha de frente. O Orelloy lá ficava no meio. Ou o Wellington do outro lado também subia. E o Galopo se juntava mais com os atacantes. Enfim, fazia muita gente chegar na frente. Muita gente pisar no campo ofensivo, na intermediária ofensiva do Santos. Uma estratégia, certamente, de Rogério Senna. Que funcionou. Foi muito bem para o São Paulo. E pelo lado do Santos é que começa a tristeza com o torcedor. O time não consegue corresponder. Entrou numa formação até diferente. Eu não gosto muito quando o Odair coloca vários atacantes. Mas o Lucas Braga entrou um pouquinho mais pela direita. Mais recuado. E o Mendoza pela esquerda. E nisso, basicamente, faziam duas linhas de quatro ali para marcar. O Santos conseguiu roubar algumas bolas na frente. No começo do jogo, nos primeiros 10 minutos. Primeiro com o Camacho. Para uma finalização do Marcos Leonardo. De fora da área, que o Rafael fez a defesa. Depois, em duas saídas erradas do São Paulo. Que a bola até parou na água em uma delas. Uma foi esticada para o Angelo pela direita. Ele demorou e não conseguiu jogar continuidade. E a outra pela esquerda. E o Mendoza não conseguiu cruzar. Então, assim. Fica difícil também não ser cobrado treinador. Que eu acho que o Odair precisa ser cobrado. Eu acho. Mas fica difícil cobrar o treinador. Quando os jogadores tomam decisões tão erradas. E aí, depois disso. O jogo foi uns 10 minutos ali. O Santos já tinha finalizado algumas vezes. E aí, tomou um gol. Numa saída ridícula do São Paulo. O Camacho está marcando o Caleri. A dois metros de distância. E tomou o gol de cabeça. O João Paulo saiu muito mal do gol. E aí, o Santos desmorona mentalmente. A gente sabe que o Santos não tem força nenhuma. Isso já vem de tempos. Então, vai fazer o quê? Aí, também não tem como só culpar o treinador. Aí, depois disso. Cinco minutos depois. O Lucas Pires ainda levanta o braço assim. E abre. E toca como na bola. Cotovelo na bola. Merecido. E foi expulso merecidamente. Ainda foi reclamar não sei de quê. E aí, é uma burrice. Com todo respeito, é uma burrice você fazer isso. Com 20 minutos de jogo, você ser expulso. E você ficar com um a menos. Aliás, você ser expulso e ficar com um a menos. Você ser expulso. E ficar com 2x0 no placar. Se ele tentou tirar com isso aqui. Com o cotovelo. Ele poderia tentar jogar o peito. Ou abaixar a cabeça. Enfim. Se não der essa impaciência. Mas não dá para fazer isso. E se tomasse 2x0, 11 contra 11 é uma coisa. Agora, 10 contra 11 é mais difícil. O Santos já não consegue ganhar nem quando estava com os 11. Imagina como a menos. E aí, complicou. O São Paulo dominou o jogo. O Santos nem fazia mais nada. Estava com 2x4. E só o Marcos Leonardo lá na frente. O Mendoza é um jogador, com todo respeito, fraquíssimo. Fraquíssimo. Eu sempre que te quero a vinda dele. Estou bem tranquilo para falar isso. O último ano dele fazendo 20 gols. Não me engana. Não é a questão nem de enganar. É uma questão de que é um jogador fraco. É um jogador com um contexto diferente. Não era para vir para o Santos e resolver nada. Nem sem opção seria. Muito menos resolver. Aquela barca de contratações no começo do ano. Que Messias, João Lucas, Mendoza e o Dodi. Até agora o Dodi só o único que se salva. O João Lucas hoje também. Aí depois vai para o segundo tempo. O Rodaí me volta com o Balieiro no lugar de Camacho. Que é uma troca... Eu não sei qual é a pior. Também com todo respeito aos atletas. Mas não dá. O Balieiro, desde que subiu, não mostrou nada para ser profissional de Santos. Nada, nada, nada. E continua aí sendo usado. Algumas vezes. O Camacho é um cara também que já se mostrou que teve alguma utilidade. É verdade. Mas ultimamente, já há muito tempo, não consegue desempenhar. Ele entra para dar mais qualidade na saída de jogo ou não consegue? Entra para marcar ou não consegue? Então está fazendo o que aí? Enfim. E aí o João Lucas vai, também uma imbecilidade. Dá um pisão no Caleri por cima. Não tinha nem o que falar. Foi expulso merecidamente e pronto. E aí o Santos fica com o 9. Já fica muito mais difícil. Mesmo assim, o São Paulo tinha tirado o pé. Estava tranquilo. E aí me toma um gol de uma bola no meio. Um buraco ali entre a linha do meio de campo e da zaga. O Luan domina. Bate para o gol. O João Paulo falha mais uma vez. Está em uma fase horrorosa. Não está catando nada. E o São Paulo faz 3x0. Aí fica complicado qualquer coisa. No fim, o Santos arrumou um pênalti. Também foi. Achei que foi pênalti. Marcou o gol. Diminuiu. Só para fazer saldo mesmo. Diminuiu o saldo negativo. E 3x1. Assim como semana passada no Morumbi também tinha tomado 3x1 no Palmeiras. Enfim. Fica complicado. Fica muito complicado. O Santos, se a campanha em si já não acordou essa diretoria. Que já devia ter acordado faz tempo. Essas duas partilhas contra a equipe de Serie A tem que ter acordado. Foram dois vareios. 2x3x1. Assim como uma tranquilidade tremenda dos adversários. Ainda repito. Hoje, nos 10 primeiros minutos, pelo menos, o Santos estava conseguindo alguma coisa. Chegou ao gol. Depois que tomou 1x0, ele já teve uma chance também que o Marcos Sonaro ganhou. E o Mendoza bateu para o gol. O Rafael fez a defesa. Então, assim, fica complicado. Fica muito complicado. O Marcos Sonaro foi o único que brigou bastante. Hoje, conseguiu criar alguma coisa. O Dodi também jogou bem. Fora isso, dos que entraram no segundo tempo, também entraram pouco. O Lucas Barbosa, o Juan. Não dá para falar muito. O Natan também entrou e não apareceu. Mas aí também não é muita dele. Entrar para marcar só. Ele é um criador, entre aspas. Que também não mostrou nada desde que chegou. Então, fica bem difícil. O problema do Santos é muito mais embaixo. Não é só técnico. Aliás, o técnico, para mim, é o menos culpado. O elenco é fraco. O time é só mediano. A diretoria é mesquinha e acha que sempre o barato é mais fácil. E está aí a prova. Três anos de campanhas ridículas. Mais uma vez, não adianta trazer reforço no desespero. O Lucas Lima, a Alisson. Como eu fiz, já falei, eu fiz uma análise lá. Não vejo como o Lucas Lima vai melhorar muito isso aí. Aliás, não vejo como vai melhorar nada. Mas, enfim, tem lá algumas características dele nessa análise que ele pode ajudar. Tem que apostar no Daniel Ruiz, que ainda é uma aposta. É um menino jovem. Enfim. O Joaquim hoje ficou no banco, acabou não entrando. Então, é complicado. Se for com esse time para o Brasileirão, eu repito. Já falei várias vezes. Já falei em outros vídeos. Vai cair. Vai cair. De 18º para baixo ainda. Não vai ser nem o primeiro da zona. Precisa de contratação. Urgente. Precisa mudar essa mentalidade. O elenco está com mentalidade perdedora, derrotista. Toma um gol, todo mundo desaba. Já faz tempo isso. Então, isso precisa acordar. Precisa dar uma chapalhada no vestiário. Ainda até entendo a contratação do Alisson nesse ponto. Mas acho que não é só isso. Precisa de jogador campeão. Jogador de bola. Jogador acostumado a vencer. Jogador que sente o vestiário. Sente a derrota. Enfim. E saiba chamar a atenção. Saiba aparecer. Porque é muito fácil aparecer só quando ganha. Hoje, na zona mista, foi um exemplo. Só o Dodi e o Ângelo foram falar. O Ângelo que está sendo aí cobrado. Querem marcar a reunião com a organizada. E só ele foi lá falar. Ele foi dar a cara. Assim como ele deu as caras na reunião também com a organizada. Com o elenco inteiro. E falou. E o resto do elenco não era. Cadê o João Paulo nessas horas? O Maicon. Os mais experientes. O Bauerman. O próprio Camacho. É muito mais experiente. Cadê? Esses jogadores têm que aparecer para falar. É muito fácil deixar só nas costas dos meninos. E é isso. O Santos precisa acordar. Precisa ter senso de urgência. Se não vai classificar no Paulista. Que eu estou achando até melhor que não classifique. Vai ficar 40 dias parado. Vai ter que contratar. Vai ter que ter mudança. Muita mudança. Eu não sei. Porque senão vai cair. E não tenha dúvidas disso. O São Paulo. Claro. Não está tudo as mesmas maravilhas. Mas pelo menos está melhor. Está em uma fase melhor. Está em uma posição na tabela mais confortável. E um grupo que certamente vai se classificar. Para o mata-mata eu já não sei. Principalmente na hora de pegar o Palmeiras ou o Corinthians. Mas certamente o André que é mais qualificado. Eu acho que o Rogério com mais tempo aí. Consegue levar esse time mais longe. Fechou? Se você não é inscrito no canal. Se inscreve aí. Deixa o seu like. Dê essa moral para a gente. Compartilha o canal. E valeu. E valeu.